Vai acontecer a 11ª edição do Carnaval com Cristo em Montenegro. Desde o ano passado, o evento é organizado pelo Grupo de Oração São Domingo Sávio. Para este ano, o grupo tem o auxílio do CLJ Timbaúva. Juntos, eles promovem à comunidade uma diversão diversificada. Gostaria de convidar a todos para o Carnaval com Cristo, que será no dia 7 de fevereiro, a partir das 21h30, no Silver Bar, em Montenegro. O objetivo desta festa é proporcionar uma alegria diferente para a comunidade montenegrina e também toda a população do Rio Grande do Sul está convidada a participar também. É trazer uma alegria diferente para a comunidade, mostrando que também é possível se divertir estando dentro da igreja, fazendo atividades sadias. O evento é aberto a todos os públicos. E como é Carnaval, durante a festa vai ocorrer um desfile. Além disso, há ainda premiações para as melhores fantasias, infantil e adulto, e para o melhor bloco também. A festa acontece amanhã, dia 7, às 9h30 da noite, no Silver Bar Montenegro. Quem tiver menos de 16 anos deve entrar acompanhado dos responsáveis. Já quem tem mais de 17 precisa apresentar RG. Os ingressos estão disponíveis na Paróquia São João. É schön. Fim com umcampo o году. Zé surpina.